Raipadas Oh, bebê, é o bebê pra quem tá no comando, macetando, 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 macetando Todas as carinhas de baby, mas faz tão tabacaceiro Com um drink de igua na chuvinha, mas não se engane não Elas são todas delicadas, mas adoram paredão Ô bebê, é a última que tá no comando Macetando, 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 macetando Dilatinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando Dilatinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando, macetando Oi, Dilatinho, coraçãozinho Coraçãozinho, pra quem tá filmando Coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Cota, cota, cota